Relembrando Malena de Rocine Pinto Os momentos felizes Te alegre eterno Que a teu lado vivi Tentei em vão te esquecer Se conseguir com todo amor Se mal te fiz foi sem querer Pois eu te amo com fervor Malena, querida, perdoe a minha loucura Esquece o passado E volta pra mim Tentei em vão te esquecer Se conseguir com todo amor Se mal te fiz foi sem querer Pois eu te amo com fervor Malena, querida, perdoe a minha loucura Esquece o passado E volta pra mim Esquece o passado E volta pra mim Tentei em vão te esquecer Amém.